Bom dia pessoal, bom dia Maílson Pernambucano diretamente aqui do Canapi Alagoas trazendo pra vocês fartura de melancia diretamente do Inajá pra Canapi não deixando aqui de vocês participar junto comigo do caso do Mocotó do Maílson Pernambucano diz que está fervendo eita, que ferviu demais você que está aí fora você que está aqui na região vem aqui na banca do Maílson Pernambucano aquele forte abraço pra vocês e vem deliciar o que é de bom está aqui o carro do Mocotó patrão aqui nós bota patrão aqui é vivo e ao vivo é a cor, não é motinho? O que você acha de um carro desse motinho? é perigoso isso é, vem cá encosta aqui perto do Mocotó esse carro não cabe pra casa do vizinho o meu tio, vem cá para nós conversar o que é que você acha? o que é que você acha? está filmando o tio, é? é porque ele está aí bom dia meu tio, qual é o seu nome? o que é que você acha? 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 bom dia meu tio, como é que você está aí meu tio? estou bem, você está bem também? qual é o seu nome? meu nome é Pedro Chico Pedro Chico da região aqui de Canapê Canapê, Canapê o Pedro Chico e um carro desse, dá para ficar forte? dá para o cabra sair de casa antes de anoitecer atrás das mulheres do vizinho é bom agora os caras pegam as coisas pingadas velhas, viu? Pedro Chico, muito obrigado, tá meu filho? pela atenção e hoje tem menos assim, é com fatura, né? tem eu não quero não que eu mijo na cama eita Pedro Chico aqui marcando presença muito obrigado pela presença aqui nada meu empreendimento, caldo de mocotó aqui tem a garrafada meu patrão que é a garrafada você que chega aqui com o joelho travado nos ossos coluna desviada nariz escorrendo e remela nos olhos o remédio está aqui, né patrão? ô patrão, bom dia, qual é o teu nome? meu nome é José Ferreira da Silva ô José Ferreira da Silva aqui o negócio é bom, né? é bom aqui pode vir é principal e é de casa de mocotó aqui é original original rampa de pau, tem tudo tá certo e agora o cigarro vai ficar mais forte ainda é sim, é segura o cigarro e aqui também você vem deliciar aquele sorvete gostoso do maiús pernambucano pessoal ali também tem o algodão doce dois reais é o algodão doce aqui na banca do maiús pernambucano você que queira conhecer eu pessoalmente vem até aqui que a gente está aqui pronto para atender todos vocês e marcar essa presença e bater aquele papo gostoso você gostando do vídeo se inscreva no canal dá o joinha tem aí agora na plataforma digital aí o valeu o valeu pessoal para quem não entende é aquele que queira agradar o canal com dois reais com cinco com cinquenta vai aparecer aí a opção brigar tá? você vai ter a opção aí vai estar ajudando posso? para tomar uma dozinha né? toma uma dozinha e hoje aqui na feira do canapina achei fartura de melancia fartura de melancia aqui na banca do pré bom dia Moutinho boa está gostando da melancia? também está aqui está doce mesmo? parece que é boa parece que é boa o que vocês aconselham pessoal a vir comprar melancia né? é aqui nós vamos passar a vir com o pré-á beleza beleza ô pré-á meu patrão vamos conversar aqui com o pré-á que é o nosso amigo aqui irmão aqui top dos top dos top dos top melancia boa e barata é isso aí pessoal maiús pernambucano diretamente de canapia alagoas para toda a região maiús pernambucano juntamente aqui com o pré-á acaba de mata grande que está sempre trazendo melancia para canapia melancia da boa é aqui é aqui né? nosso amigo pré-á muitos anos no ramo aí pré-á? uns quinze anos talvez aí pré-á tem vários tipos de preços aí né? diversos tipos de preços boa e barata é aqui boa e barata né pré-á? eu vou perguntar aqui a pré-á e vocês vão acompanhando aí calma aí tá pessoal nosso amigo pré-á quanto que está aqui? dois reais a unidade aí ó dois reais barata é ela essa aí custa cinco cada cinco reais cinco reais e aqui? aí é um é oito e duas é quinze e tem a maior lá a GG quinze reais a extra G quinze reais ali quinze reais barata é ela barata é ela o boneco é o cavador isso aí só tem vergonha só tem zoada esse aí é o doido que carrega é o doido é? é o doido da carga e aqui tá as porra de pré-á né? oi bom dia mulher bom dia tá gostando da feira hoje? mais ou menos é sua neta ou é sua menina? é minha filha sua filha né? muita bola aqui a gente vem conversar ê ê ê calma pessoal você fala alguma coisa? Fui conversar com o Mudo ali agora O Mudo não falou nada, rapaz O que você acha do Mudo? Vem cá, chega, eu dei pra cá Mas ele não fala, mas budeja, né? Budeja quando ele bode Ele é um cabacinho educado Eu conheço ele, eu conheço de tempo Não se quebra tudo junto, mas ele budeja Valeu, obrigado aí Aqui é a banca do bolo de Tonho, né? Tonhoooon Bom dia patrão, e aí? Quem está achando bolo? Está ótimo, bom mesmo É o bolo do Tonho Olha, vai lá uns dez mil aí É, provado E mata grande, né? Não é bom? Olha aí Bom dia, seu nome é? Novinho, chamado Novinho Novinho? Novinho está aqui marcando presença, ajudando Tonho, né? O D'Antonha aqui vendeu o bolo. Aí, qual o preço do bolo? Seis reais um quilo. Qualquer um? Qualquer um. Pode ir dizendo do bolo aí que eu vou fumar aqui. Tem um... Bolo de mandioca com coco. Bolo de manteiga. E o queijo está a vinte e um, é. E o queijo de vinte e um queijo? Tem de milho e de leite do outro lado. Coisa boa, né? É. Valeu. Mas esperamos o cano diretamente aqui da Feira de Canapia que é um pouco do movimento da feira aqui de Canapia Lagoas. Gostando do vídeo, patrão? Se inscreve no canal. Dá o joinha e dá o Valeu para dar a força aí no canal. O Valeu está aí, arrasta para a esquerda que você vai ver o nome Valeu. Aperta lá, quem tiver cartão de crédito, alguma coisa assim paga lá pelo Google, Google lá, tá? Aqui também nós encontramos aqui coentos aqui na Feira de Canapia. Ô Galega, bom dia! Bom dia! Bom dia! E aí, os coentos, os coentos hoje, está quanto? Está filé mesmo? Dois reais. Dois reais é o preço? Dois reais é o preço. Diretamente da onde, Mata Grande? Mata Grande. Ó, aí você faz as feiras de lá? Não, só aqui mesmo. Só aqui em Canapia? Só. Certo aí, ó. A galera traz seu coentos aí. Primeiro coentos de show de bola aqui. É temperado o Cadu Mocotó do Maís. Dois reais é o Moia ali, ó. Barata! Muito obrigado, viu? De nada! Gostando do vídeo, pessoal? Se inscreve e comenta. Vai no canal Maílson Pernambucano que você vai acompanhar essa figura. Maílson Pernambucano. Aí conta lá. Ou então você bota Feira de Canapia. Aí, ó. Aí aqui é assim, pessoal. Aqui é um pouco do movimento da feira aqui de Canapia Lagoas, pessoal. Coisa boa e assim, pessoal. Tudo com as suas sacolinhas. Esse é Brasil. Brasil sem fome. Com fé em Deus, Sra. Senhora, tem que diminuir muito e muito, né? Deus abençoe aqueles que tem e que não tem. Deus abençoar para ter. Todo mundo com as suas sacolinhas. Todo mundo com as suas compras de carne, feijão, de arroz. E assim por diante. É isso aí, pessoal. Vamos ver aqui agora o preço da macaxeira. Vamos ver aqui o preço da macaxeira. É tudo bom, mulher. Como é que você está? Você é irmã de coisinha, rapaz. É. Qual o nome dele? Mussu. Ô, Mussu. Bom dia, Mussu. Que encontrei aqui na Feira de Canapia, Mussu? Aqui é uma mais veia, né? Não, mais veiaquinho. Eu sou paizinha. Paizinha. Tu deixa de mais vir. Ô, paizinha. Como é que você está mesmo? Está gostando da Feira? Está boa demais, né? Eita. Toda quarta-feira você está aqui visitando, né? É. De quinze em quinze, pelo menos. Você manda o Iraque ou o Irã? Iraque. Então, aquele forte abraço para o Iraque. Para todo o pessoal que está aí me acompanhando. Paizinha está aqui do meu lado. Eita, paizinha. Quer mandar um recado para o pessoal? Sim. Boa sorte, né? É mesmo, né, paizinha. Oi, tá certo. Boa sorte aí, paizinha. Estão mandando para vocês do Iraque Irã. Eita, paizinha. Deu, pessoal. Ô, só um minuto. Vamos atualizar para vocês o preço do Iame e o preço da Marcaixeira. Estamos chegando aqui. O nosso amigo e irmão lá de Maribono. Ô, ô, calma aí. Você me segura. 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 Ó. Vem cá, Cheio. Vem cá, vem cá. Ei. Bom dia. Qual é o seu nome? Meu nome é Vitor. Ô, Vitor. Tu vai tomar uma carraspona? Bora. Eita, vai tomar uma coisa agora, Vitor. Vou sim, bora. Ô, Vitor. O que você está achando da feira aí, Vitor? O que você está achando da feira aí? Está muito bom. E graças a Deus, Deus abençoe muito para vocês também. Obrigado, Vitor, pela presença. E vamos botar a dor de Vitor, que Vitor está agonia. Agora vamos atualizar ali, ô. O preço do Iame e o preço da... Do aqui é... Do bicho aí. Sim, faz. Sim, faz. Fica vendo o movimento aí, pessoal. Pessoal, graças a Deus. Com os seus sacolinhos. Né? Olha, todo mundo fazendo suas comprinhas, né? Bom dia, capitão. E aí, como é que você está? Qual é o seu nome? É Ivan. Oi, Ivan. Como é que você está achando da feira, Ivan? Tá bom, tá bom. Ivan está meio com preguiça hoje, Ivan? Doce. Eita, Ivan. É assim mesmo, né, Ivan? Sempre participando da feira aqui, né, Ivan? Aqui tem batata doce. Aqui é a banca que tem quase tudo. São Luís chegando ali, São Luís. Teu nome é? Neto. Neto? Neto. Neto. Ô, nosso amigo Neto aí, meu patrão. Você está vendendo a macaxeira de quanto, patrão? Quatro reais. Quatro reais, pessoal. A macaxeira. E o Iame? Cinco. Iame é cinco, ô, patrão. Ó, que vai participando aí do vídeo. E aí, quem chegou aqui ficou uma figura espetacular. E o retamento de canapia para toda a região. E o forte abraço para o nosso amigo Nildo, que está aí em São Paulo. Veja sua casa aí, Nildo, patrão. Vota a saudade. Por quê, Nildo? Quem chegou aqui agora foi uma pessoa. Um nome bem reconhecido aqui na cidade. Um nome respeitado. Aloísio. E o resto é o quê? O resto é besteira. Muito bem, Maíso. Bom dia para você. Bom dia para todos os ouvintes daqui da feira de canapia. Hoje nós estamos aqui na feira livre. Quero mandar uma abraço para o meu amigo Nildo. Ah, Nildo. Nós estamos na frente da sua casa. Olha, você. É. Meu amigo Neném. Seu irmão. Sua irmã também que está aí. Olha, bom trabalho para vocês. Ó, Nildo. Sua casa como é que está bonita, meu filho. Você está vendo? Você está vendo aí como é que está, meu filho. Sua casa bem bonitona aí. Ó, Nildo. Vamos mandar um abraço para todos os ouvintes. Para todo mundo que estiver ouvindo. Nós no Facebook. Todo canto. No YouTube. Eita. Para quem ouvir nós no YouTube. Um abraço para todos vocês. Rapaz dos barras. Daqui a pouco a gente está lá. Eita. Olha, rapaz. Meu senhor Antônio está aqui também. Com esse negócio da banca dele. Queijo. Doce. Tudo canto é de bom é bolo. E eu estou aqui junto com o meu amigo Maílson. Pernambucano. Com a banca dele aqui. Olha. Olha que aqui tem na banca de Maílson. Uma cachecinha para tomar. Um sorvete. E mais coisas. Um cardinho de mocotó. E por aí vai. Isso aí é a sustância do homem sertanejo. É. Valeu. Valeu. Então é isso aí pessoal. Fica todos com Deus. Aquele forte abraço, patrão. Você que está tomando aquele café amarego. Antes de pegar açúcar. Se inscreva no canal. Dê o joinha. Dê o like. Já passei um dos mil inscritos. E vamos chegar aos dois mil. E bota atorando papai. Vai lá. Se inscreve. Forte abraço. Fica todos com Deus. E tchau. E até a próxima. Aqui foi um pouco de hoje. Tá pessoal. Tchau.